Meu nome é Gilu Amaral, sou percussionista de Olinda e comecei na música, eu acho muito por conta da cidade de onde eu venho, que é uma cidade realmente muito cultural, então eu cresci ouvindo maracatu, frevo, coco, candomblé na minha rua, nasci ali na rua da Bertioga, que tinha um candomblé muito famoso de Pai Edu, então toda aquela cidade altamente cultural já eu ali, para quem acredita talvez em outras vidas, eu acho que eu sempre já nasci músico e talvez, e ter nascido em Olinda foi a coisa que me despertou, e aí logo logo comecei a tocar samba reggae, que era o grande auge da década de 90, e logo depois fui para o Maracatu Camaleão, onde enfim, a partir daí comecei mesmo tocando profissionalmente. Então, nesse trabalho que eu trago o Clash, o DJ, junto comigo, eu antes tinha um show solo, quer dizer, eu tenho ainda, Percursos, que foi um show que eu, enfim, tive a oportunidade de apresentar ele em vários lugares, Estados Unidos, na Europa, e sempre gostei de música do mundo, na verdade, eu sempre fui um músico que estudei, pensando, poxa, eu quero poder tocar com vários músicos, né, e gosto muito da cultura do Oeste da África, né, esse instrumento de corda que eu toquei chama-se Camale Lingone, instrumento do Mali Burkina Faso, né, e eu curto muito, eu curto muito música do mundo e instrumentos do mundo, então, é, eu também toco o Mimbira, que é outro instrumento africano, toco o Rang Drums, e gosto também de trazer instrumentos melódicos, né, para a percussão, que a gente ia dar uma outra sonoridade também, apesar do Camale Lingone não ser um instrumento de corda, ele é um instrumento percussivo, né, você, você, eu toco como se estivesse tocando uma percussão ali, só que tem melodia, né, então é bem interessante, é, e acho que é isso, assim, eu, na minha escola eu sempre viajei nisso, de tipo, é, poder estar preparado para tocar qualquer tipo de música, né, e para isso você precisa ouvir, você precisa estar aberto, eu tô, eu tô sempre nessa busca. Claro, eu já tenho uma experiência, já faço isso há vinte e poucos anos, vinte e dois, vinte e três anos, então, você vai adquirindo uma experiência e você vai vendo, você consegue, é, se colocar em qualquer música, quando você é um músico que tem ouvido e tem sensibilidade para saber a hora de tocar muito, a hora de tocar menos, a hora de só ouvir e não tocar nada, então eu procuro isso, eu sempre procurei, é, tá aberto e poder, quando você tá aberto, você tem essa coisa de você, é, poder tocar com qualquer pessoa e com qualquer ritmo em qualquer lugar, enfim. Cara, eu sou um cara muito eclético, como eu falei antes, assim, eu gosto, eu escuto muito música do mundo, porque, desde sempre, eu nunca pensei em ser um músico virtuoso, e sim em ser um músico que pudesse tocar com qualquer músico, do jazz ao, ao rock'n'roll, né, então, eu gosto de várias coisas, eu escuto muita coisa. Cara, eu posso indicar, acho que, para quem não conhece, um pernambucano que vale muito a pena, que tem essa coisa bem eclética, é, o Moacir Santos, de Flores, mas, assim, incrível, é um cara que, é, é, acho que vale muito a pena, para quem não conhece, conhecer o Coisas ou Ouro Negro, é, enfim, é uma coisa muito brasileira, agora, ao mesmo tempo, muito universal, que é uma coisa que eu gosto. Na minha música, eu carrego de onde eu venho, porque eu sei exatamente de onde eu venho, e eu acho importante você carregar a sua música, senão você vira um músico, né, que não tem personalidade. Então, é, o Moacir tem isso, ao mesmo tempo, ele também é mundial, assim, ele converse com o mundo. Então, é uma coisa que eu me espelho, acho muito interessante isso, você ter sua musicalidade ali brasileira, pernambucana, mas conversar com o mundo. Então, Usina Sonora, um programa interessantíssimo, né, que traz, enfim, vários artistas, alguns consolidados, outros que estão começando, essa coisa de apresentar a música pernambucana, uma música tão eclética, uma música tão respeitada e tão diversa, porque eu tenho certeza que vão aparecer vários artistas aqui, diferentes, né, com estilos diferentes e com uma musicalidade totalmente diferente. Então, vida longa, a Usina Sonora, né, que é muito importante ter programas de audiovisuais, a gente chegar na TV, a gente chegar bem, né, na internet, com qualidades de som, de audiovisual. Então, fiquei muito feliz de participar do programa, e espero vir mais vezes, enfim, com outros trabalhos, e vida longa ao programa.